Ele tem 23 anos de idade, pedala pelo Nordeste, pelo Brasil. Vou conversar agora com o argentino Mariano Reiero. Ele vai conversar com a gente no começo do programa Conexão RN, que começa agora. Boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte. O programa de hoje já começa com esse bate-papo com o argentino Mariano Reiero. Em instantes, aqui no Conexão RN. Começando agora o nosso programa Conexão RN, na tela do povo potiguar. Boa tarde para você em todo o Rio Grande do Norte. Olha só, argentino, como já falei, Mariano Reiero, nessa bicicleta. Olha só, ele vai bater um papo com a gente e mostrar como é que surgiu essa ideia de viajar aí o Nordeste do Brasil. Mariano, por que Brasil? Você é de qual região da Argentina? Eu sou da região centro da Argentina. E achei bom sair para o Brasil, porque o Brasil sempre foi... Quando a gente fala do Brasil na Argentina, o primeiro que vem na cabeça é as praias, a samba, as coisas bonitas do Brasil. As garotas, as meninas. As garotas. Aí, decidi começar por Brasil e como para abrir a porta do viajamento assim. Quantos dias já viajando por Brasil, Mariano? Ah, acho que uns 478 dias. 478 dias. Nós estamos caminhando aí já para a virada do ano, né? 2014 para 2015. Vai passar o Natal, o Ano Novo na estrada. Como é que é isso aí? É bom também, né? Conhecer outras culturas, ver outros jeitos de passar as festas, né? É uma verdade que gosto das festas, assim, do motivo de se juntar com a família, mas... Não vejo tanta importância no sentido do significado da idade. As pessoas lembram muito de presente, de Papai Noel, e muitas delas, Mariano, esquecem do real objetivo que é o nascimento de Jesus. O que é que te levou, o que é que te levou a andar pelo Brasil? O que foi que de repente deu um estralo e vocês vão começar a andar de bicicleta, viajar para o Brasil? Por que surgiu essa ideia? É, como... Também é uma medida de diminuir a poluição que tem aqui no planeta, né? Ao ter mais uma bicicleta, menos um carro, né? Aí a gente, desse jeito, consegue viajar do mesmo, conhecer tudo o mesmo que pode conhecer andando de carro, de ônibus, ok? Com outras liberdades e fazendo um bem para o planeta, para o corpo mesmo. Como é que você faz para se alimentar, para sobreviver na estrada? Como é que é? Do mesmo jeito que na sua casa, cocina, come. Você cozinha na estrada? Cocina. Aí as ajudas surgem no caminho, as pessoas ajudam você, como é que é isso? É, tem gente que ajuda e tem gente que não, né? Aí, tem muita gente boa aqui no Brasil, gente acolhedora, né? Geralmente acontece que a galera na cidade não deixa que a gente vá embora, né? Querem que a gente fique, que mora diretamente, né? Qual foi a cidade que mais te chamou a atenção, que ficou até o momento que foi mais marcada na sua mente? Pernambuco, lá, Recife, Olinda. Um povo bem acolhedor lá, né? É, bem divertido aí. Escuta música bem tradicional, coco, maracatu, frebo. São ritmos nativos, né, de lá. Aí, gostei muito porque a galera está bem de cheio nas raízes da música dessa cidade. Nós estamos conversando com o Mariano Rieiro, argentino, 23 anos, que percorre o Nordeste do Brasil de bicicleta. Solteiro. Solteiro, né? É, solteiro, né? Pensa em casar com a brasileira, quem sabe? Casar não, casar não. Não? Solteiro, solteiro vai continuar. Como é que é? Você fala em solteiro, Mariano. Eu lembrei de família. Como é que tua família lá na Argentina encara essa aventura aí? E eles deixam que eu faça o que faz melhor pra mim, né? Se eu estou bem, eles estão bem também. E eu acho que é assim, né? Cada pessoa tem que ter sua liberdade de escolher o seu caminho e fazer o seu caminho, né? Como é que você, quando bate a saudade da família, como é que você faz? É, hoje em dia, pela internet, né? Aí vai, faz uma videochamada e fala com ele aí. Você bota fotos, fotos de onde você passa? Eu tiro muita foto. Tiro muita foto. Eu gosto muito de tirar foto. Vou sempre vendo as paisagens. Também por isso viajo em bicicleta também, que dá pra conhecer muitos rios, cachoeiras que tem no caminho, que se não fosse por la bicicleta não chegaria até lá. Caramba, quer dizer, é difícil, né? É, é uma aventura, né? É exercício, faz bem pro corpo, então é bom. Então aqui você anda com, isso aqui é o quê? É água, mostra cá. Bagagem, bagagem. Aqui é bagagem mesmo? Ah, sim, é bagagem. Sim, isso, a rede. Tá aí, olha só, a rede, o lençol. Onde chega tem um pé de uma árvore, você puxa lá a rede. Eu vou dormir embaixo das árvores sempre. Sempre? É. E a violência que a gente vê por aí, tem medo? Como é que é? É, eu não sofri violência aqui no Brasil, a verdade é que foi tudo de boa, sim. E eu acho que tem roupa, né? Como em todo canto. Mas a gente tem um jeito de viajar assim, tranquilo. A gente não tenta nada, não vai com camisas caras, nem com roupa. Nada de valor pra... Pra não chamar atenção. Pra não chamar atenção, né? E... À noite, você para, dá paradinha, porque andar de bicicleta à noite... Não, não, não... Certo, não. A gente viaja só de manhã, bem cedinho, aí, quatro, cinco da manhã, começa a viagem. Aí freia, nove, dez horas, vai procurando um canto pra fazer um rango, deitar um pouquinho. E continua a viagem de tarde, aí, de três da tarde, já. Continuamos a viagem. Ô, Mariano, qual o destino agora? Estamos em Caicó. Você segue pra onde agora? E daqui vamos ir pra... Pra o litoral norte, aí vamos fazer... Natal? Não, já vindo de Natal. Vou pra Mossoró, Fortaleza, Maranhão. Indo pra Amazônia. Amazônia? É. E sair do Brasil, já. Pra Venezuela. Então, você vai... O último ponto será... Roraima. É, Roraima, Boa Vista. De lá volta pra Argentina. Não, de lá vamos pra Venezuela. Venezuela? Aham. Outra caminhada. Outra caminhada, Centro-América. E continua. Até quando? Quem sabe, né? Ok, Mariano Guerreiro, rapaz, o jovem, aí, com um sonho, né? Isso foi um sonho? Você sonhou com isso, Mariano? Eu acho que sonhei alguma vez, né? Aí, estou fazendo o que eu quero, né? Tem que ir atrás do que você quer. E pronto. Se você vai atrás do que você quer, consegue, né? Toca violão. O que é isso aqui? O que é? Eu faço arte circense. Arte circense? Arte de rua. Malabarismo. Já fez alguma coisa em Caicó? Já hoje não, né? Ah, sim. Lá no Sinal. Ah, nós perdemos, é só? É, fiz uma apresentação, né? Foi bom. As pessoas colaboraram, ajudaram. Sim, a pessoa gosta, o pessoal gosta. Gosta muito dos malabares, a gente. Sou meio palhaço, né? Faço muita brincadeira com a cara, aí eles gostam demais. Você toca violão, canta também? Aham. E flauta. Ah, tem flauta aí? Vamos fazer uma palhinha com a flauta? Vamos fazer só uma palhinha com a flauta aqui? Vamos ver. Olha só. Flauta que você fabricou, com certeza. Aham, eu fabrico. Mas eu queria uma. Quero? Opa, quero. Vai dar um presente, presente, tem um argentino. Mariano, obrigado pela sua entrevista, viu? Obrigado. Sucesso aí pra você. Muito obrigado. Você possa aí, na verdade, continuar com o seu caminho, com força, guarda, determinação e que você possa lá na frente contar, quem sabe, aos seus filhos, no futuro, como foi essa história, essa viagem. E a massa, né? Seria uma boia contar para os filhos, né? Viajar pela América. Mas ainda falta pra isso. Vamos no presente. Vamos no presente. Aham. Mariano Reiro, argentino. Intervalo. Daqui a pouco eu volto com muito mais pra você, aqui no programa Conexão RN. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Rádio com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação. Sinalizadores de giroflex de todas as marcas. Rádios portáteis, fixos e móveis. Repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. A Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação. Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova. Fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marca, e assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca, a Rádio Com. Olá, gente! Estou de volta mais uma vez na Casa do Belo e Maremança, para mostrar as grandes novidades que chegaram na nossa loja. E dessa vez é tecnologia, tecnologia é quem está mandando no mercado. Ou seja, chegaram os sons da marca Philips, como vocês podem ver aqui. Esse som com a tecnologia Bluetooth, eu comando tudo diretamente do meu smartphone. Veja só. Já liguei o som, vou aumentar o volume pelo celular. Tudo através dos comandos do celular, para passar a música também. Aqui eu escolho a pasta que eu quiser. O volume. E aqui você travou o teclado, colocou no bolso, ele fica tocando o dia inteiro e você se divertindo na sua festa. Você só encontra na Casa do Belo e Maremança. E o grande feirão de tecnologia na Casa do Belo e Maremança não para, com essa grande novidade que é o Mini System LG, com 2.800 watts de potência e também com a mesma tecnologia Bluetooth. Direto do meu smartphone, eu posso aumentar o volume. Posso mudar a faixa. Do lado esquerdo, eu estou continuando o espetáculo. do jogo, eu tenho que ir ali. O espaço do Gabriel, no início do meu... Do lado esquerdo, do lado esquerdo, do lado esquerdo. E vamos para a bola. Essas tecnologias você só encontra na Casa Bela e Mara Mansa. É de casa, é da gente! Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União. Estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores e internautas também do nosso blog. E o Wendel chega no final do ano e a V2Net tem muito o que comemorar do trabalho realizado em 2014. É isso aí, Cardoso. Agora, finalizando 2014, graças a Deus, agradecer aos clientes a preferência, a fidelidade. E com isso procuramos melhorar mais de 50 cidades do Rio Grande do Norte para a Iba. Wendel, como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes? Quais os números e que forma deve fazer? Pronto. Ô, Cardoso, hoje temos o Call Center, né? Atendemos aí 24 horas. E os contatos, né? No 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos. E tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Tá aí, eu repeti aqui, olha só. 3417 3837, 0800 281 3417. E ainda o www.v2net.com.br. Aqui a sua internet é mais veloz. Finalizar aí a mensagem que você deixa em nome da empresa aí, Wendel. Essa empresa aqui em 2015 vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento. A internet 10, a internet mais veloz é aqui na sua V2Net. Que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda a grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores e amigos, funcionários da empresa? Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. E desejamos a todos um Feliz Natal e um ano repleto de realizações. E convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó, e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí, é o 3417-3837 e o 0800-281-3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.ov2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel. Está aí a mensagem. Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. Salvar vidas. Esse é o objetivo, o grande trabalho do Corpo de Bombeiros, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Final de ano, 2015 chegando, 2014 quase no final. E o nosso programa Conexão RN, esse segundo bloco do programa, estamos aqui no Corpo de Bombeiros, em Caicó, no Rio Grande do Norte, para conversar com o comandante Nente Lima, que vai bater um papo com a gente sobre os riscos das festas e fim de ano e, claro, os cuidados precisos que você pai, que você mãe, que você jovem, deve ter para salvar a sua própria vida. Inicialmente, seria um prazer, presidente Lima, ter aqui no nosso programa Conexão RN. O prazer é nosso, Carlos, é divulgar os nossos trabalhos cotidianos e, na verdade, final de ano é um período que a gente redobra o nosso efetivo e o nosso material e o nosso equipamento de salvamento, haja vista que nós temos dois grandes eventos, que seriam o Natal e o passar de ano. E, na verdade, costumeiramente as pessoas não excedem somente na alimentação, mas também no consumo de álcool e isso requer uma certa atenção porque o número de acidentes, geralmente, eles aumentam nas estradas. E a gente, o nosso efetivo, ele está 24 horas de prontidão, realmente direcionado para atender esse tipo de ocorrência. E que é rotineiro, todo final de ano, essas ocorrências acontecerem e já são até previsíveis, ou mais ou menos ocorrências, elas vão ter. E a gente aconselha as pessoas até que vão ingerir bebida alcoólica e não dirigam, né, para que possam prevenir ou evitar esse tipo de acidente nas estradas, principalmente nas estradas. Presidente Lima, as atenções são redobradas e os acidentes acontecem mais entre a noite de 24 e 25 de dezembro e a própria virada do ano, 31 de dezembro? Sim, positivo. Os dados, as estatísticas, eles mostram que, geralmente, as ocorrências acontecem na noite do dia 24 para o dia 25 e na madrugada também, do dia 1º para o dia 2 de janeiro, dezembro do próximo ano. E a gente deixa sempre uma equipe de prontidão extra para atender esse tipo de ocorrência, para dar reforço à guardação, que nós temos a guardação do serviço normal e a guardação do serviço é só para atender esse tipo de ocorrência, caso venha a acontecer, que sempre acontece. Evitar as autoestradas nesse período seria o aconselhável? Sim, veja bem, se for viajar, se for viajar, ter sempre o cuidado de repousar antes, dormir, descansar um pouco, repousar o corpo e não ingerir bebida alcoólica principalmente, que eu acredito que a maior incidência de acidente de trânsito envolve sempre álcool. Sempre o álcool, o que é proibido em lei, mas infelizmente as pessoas insistem em desobedecer essa lei, não é isso, comandante? Sim, com certeza, as pessoas sempre desobedecem e, na verdade, o bombeiro, ele está muito atento a esse tipo de ocorrência. Já que é uma situação rotineira, vamos dizer assim, infelizmente, a gente tem um preparo técnico-profissional para atender esse tipo de ocorrência. Mas também existe outra situação também que ocorre muito no final de ano, que seria o afogamento e que realmente existe também uma demanda de guarda-vida para atender a situação. Nós sabemos que os açudes não estão cheios, os rios também estão um pouco esperendo, mas temos os balneários e até mesmo as piscinas de clubes e residências, que às vezes as pessoas não ficam atentas a essa situação. Vou lhe interromper para dizer que esse assunto do afogamento, crianças principalmente, vítimas de afogamento já morreram recentemente aqui na região, mas é no próximo bloco, após o intervalo, eu volto já conversando com o comandante do Corpo Bombeiros sobre um assunto importante, você pai, você mãe, afogamento, principalmente também em piscinas. Daqui a pouco. Produtos Vita Quero O melhor, produtos Vita Quero O sabor irresistível Rádio Com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação. Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, no segmento de radiocomunicação e também a parte de Serena e Giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas, no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que divulgue essa marca, a Rádio Com. Olá, gente! Estou de volta mais uma vez na Casa Bela e Maremança para mostrar as grandes novidades que chegaram na nossa loja e dessa vez é tecnologia. A tecnologia é quem está mandando no mercado, ou seja, chegaram os sons da marca Philips, como vocês podem ver aqui. Esse som com a tecnologia Bluetooth, eu comando tudo diretamente do meu smartphone. Veja só. Já liguei o som, vou aumentar o volume pelo celular. Tudo através dos comandos do celular, para passar a música também. Aqui eu escolho a pasta que eu quiser, volume. Para frente é que se anda! Já vai para cima e ainda vai! 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 Já vai para cima e avião para o meu peito, Flávio! E aqui você travou o teclado, colocou no bolso, ele fica tocando o dia inteiro e você se divertindo na sua festa. Você só encontra na Casa Bela e Maremança. E o grande feirão de tecnologia na Casa Bela e Maremança não para com essa grande novidade, que é o Mini System LG com 2.800 watts de potência e também com a mesma tecnologia Bluetooth. Direto do meu smartphone, eu posso aumentar o volume. posso mudar a faixa. Do lado esquerdo, eu estou continuando o espetáculo. Tem ele. A classe do Gabriel, do Inés de domingo. Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Essas tecnologias você só encontra na Casa Bela e Maremança. É de casa, é da gente! Voltamos com o nosso programa Conexão RN para esse sábado, caminhando aí já para o Natal. Abraçar aqui a companhia do programa que faz a Eletro Center, que amanhã estaremos, amanhã domingo, estaremos na confraternização da Eletro Center aqui em Caicó. Abraço, Chico 2, a todos os nossos amigos. Estamos aqui no Corpo de Bombeiros em Caicó. Por quê? Porque, para você que ligou a TV agora, estamos falando sobre os riscos de acidentes, principalmente nesse período de final de ano. Comandante, afogamento tem sido também uma grande preocupação nesse período de final de ano, exatamente em locais onde existem também piscinas, famílias reunidas, né? Sim, com certeza. O número também de afogamento, ele aumenta também nesse período. Haja vista que em muitos balneários, e até mesmo em residências, existem piscinas, né? E aquela confraternização ali, e muitas crianças, a criança é muito ativa, imperativa, né? E ela não tem a dimensão do risco que se envolve, ela não tem esse racionalmente, ela não consegue, ela consegue analisar uma situação e dizer que ali tem risco. Assim, ela se aventura muito nessas piscinas, e muitas vezes o pai passa despercebido ali, é muito rápido, o afogamento de uma criança é muito rápido, e aconselhamos que esses pais sempre estejam atentos aos filhos em piscinas, sempre. É uma forma de evitar e prevenir que esse menino se afogue, sempre esteja perto das crianças, um adulto ou os pais responsáveis. Se, por acaso, vem a acontecer que a criança se afogar, e tiver uma pessoa próxima, fica mais fácil de salvá-la. O uso do colete salva-vidas, aquele coletinho, coloca na criança, é importante, né? Essa orientação, né, extenente? Porque aquilo ali já vai evitar, se ele escorregar, cair dentro da piscina, já tem aí um coletezinho para a criança, né? Sim, seria o ideal, seria o ideal colocar o colete salva-vida, mas a gente sabe que em muitas residências, clubes, não dispõe desse equipamento, né? Assim, a melhor forma de evitar ainda o afogamento com crianças, seria a atenção, a atenção dos pais, ou responsável, que esteja sempre próximo a essa criança que esteja tomando banho na piscina. É aí onde entra a volta do assunto da danada da bebida alcoólica. Pessoas começam a brincar, se confraternizar, começam a ingerir bebida e esquecem das crianças, né? Pois é, com certeza. Outro fator, não só com o acidente de trânsito, mas também nos clubes, onde realmente as pessoas ali estão se divertindo, é um momento de descontração, e realmente a conversa com os amigos, a bebida ali, a mesa, esquece que os filhos estão na piscina. E é bom sempre ter esse zelo e atenção com as crianças, para que elas não venham a se afogar, e com isso causar um trauma maior na passagem de ano do Natal. Muito obrigado, Tenente Lima, comandante do Corpo de Bombeiros em Caicó. Eu quero aqui de público parabenizar o Corpo de Bombeiros de Caicó, do Rio Grande do Norte, do Brasil, do mundo, e desejar a vocês um Natal tranquilo, um ano novo de muita paz, e que em 2015, o Corpo de Bombeiros constitui com essa garra, com essa força, com essa determinação de salvar vidas. Eu fico feliz em divulgar o nosso trabalho, Cardoso, assim, porque é um trabalho que é feito com amor, com dedicação e com afinco. Todo o nosso planejamento, 24 horas, é para salvar vidas e bens. E isso, tudo que é direcionado para a instituição, todo o planejamento, toda a execução, ela avisa justamente isso, que é a nossa principal missão, que é essa, de salvar bens e vidas das pessoas, que é o norte central, de tudo que gira em torno de Corpo de Bombeiros, não só no Caicó, mas no Brasil, em todo o mundo. Eu fico feliz, desejar a todos os nossos ouvintes um feliz Natal e um ano novo de realizações. Muito obrigado, Lima, que é amigo nosso, das antigas, que aceitou conversar com a gente, trabalhando aqui na correria do Corpo de Bombeiros, mas tirou um tempinho para bater um papinho com o nosso programa Conexão RN, aqui pela TV União, para todo o estado do Rio Grande do Norte. Assim, chegamos ao final do programa para hoje, um Natal de paz, um Natal de muitas realizações, até o próximo sábado, saímos de volta com mais assuntos, com mais matérias, aqui no programa Conexão RN. Um grande abraço, Feliz Natal, tchau, tchau.